...curso de CSS. Poderíamos utilizar aquela medida em M, em pontos, em pixels, enfim, em centímetros, milímetros, ou em percentual, e com as palavras-chave que vocês acabaram já de aprender. Inclusive, nós podemos utilizar valores negativos. Se eu quisesse utilizar aqui, por exemplo, menos 10 pixels, e aqui menos 10 pixels, é possível também. Então, está aí, trouxe a árvore um pouquinho mais para cima, menos 20. Então, é isso aí. Pessoal, as três, aliás, as quatro propriedades para trabalhar aqui com imagem de fundo, com o fundo de um elemento, de um box model, é o background color, background image, background repeat e position. E como não podia deixar de ser, o background também permite aí uma forma reduzida, abreviada, de declarar o seu background. Como é que nós fazemos isso? Com a palavra-chave background, nós podemos definir aqui a sua forma reduzida. Então, poderia colocar aqui a cor do meu fundo, seguido aí, por exemplo, da minha URL. Então, vamos colocar o RL aqui. Logo em seguida, a gente poderia colocar o nosso repeat. E, por fim, a nossa posição. Então, opa, e faltou também se eu quero um posicionamento aqui fixo ou não, que é a minha propriedade attachment. Então, vamos colocar aqui um fixo, por exemplo. Está aí. Poderia remover o fixo? Poderia. Poderia remover aqui essas outras posições? Poderia. Então, a gente pode estar montando aqui a nossa linha reduzida aqui de declaração do nosso background. Então, aqui eu já posso remover o meu background. Essa linha aqui, ela já reduz aqui o que eu quero apresentar no fundo da minha div. E está aí. Essa foi a aula de background. Espero vocês na próxima aula, pessoal. Espero também que vocês tenham gostado de mais esta aula aqui do curso de CSS da Universidade de XTI. Até a próxima, então. Tchau. 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 Tchau.